Oi gente, Elia, tudo bom? Finalmente vou fazer um vídeo agora de lidos e tibiar, talvez, de julho. Lidos de junho e tibiar de julho. Vou tentar lembrar o que eu li aqui na sequência, mas vamos lá. O primeiro livro que eu li, eu não vou falar a ordem, eu vou falar os que eu li. Eu vou falar sobre o Deserto dos Tártaros, que eu li nessa versão eletrônica de e-book, inclusive quem é assinante Prime tem aí nessa carta gratuitamente o Deserto dos Tártaros para ler no seu Kindle ou celular. Enfim, você pode ler no computador, no celular, não precisa ter Kindle para ler, mas está disponível aí para quem é Prime. Li também Noite na Taverna, nessa edição aqui do... como é que chama? Da Principes. Ela é uma edição bem econômica, assim, olha o tamanho desta letra, gente. Uma letra bem confortável para ler, bem bonitinho. A folha não é super transparente, ela é bem boa mesmo, assim. Para pensar em custo-benefício, é uma edição bem baratíssima. Não sei se chega a 10 reais ou 12 reais, mas é muito boa. Li também Declínio de um Homem, do... como é que chama? Osamu Dazai. Que é um autor japonês e é meio autobiográfico, assim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre este autor. Li também Ossos Inquietos, que é daqueles livros... é que agora está diminuindo, né? Mas antigamente no metrô, esse aqui... eu não lembro se eu peguei na máquina ou se naquelas livrarias. Sabe que tem aquelas livrarias, assim, no metrô, geralmente, ou às vezes até no shopping? Acho que no shopping paulista tem também. Que é tipo um feirão de livro, assim, é um livro de 10, 15, 20 reais, enfim. Aí, nessa época que tinha no metrô de Abaquara, por exemplo, eu comprei, mas a loja de lá fechou, tá? Só para vocês saberem. Ossos Inquietos, que é um livro de investigação do século... no século 14, bem interessante, assim. E aí acabaram as minhas leituras, né? Eu não lembro se eu li mais alguma coisa, acho que eu li mais algum e-book em junho, mas não vou lembrar agora. E aqui eu queria mostrar mais também as minhas intenções de leitura em julho. Não finalização, mas intenção. Vamos lá. Love, do Stephen King, terminando a minha... terminando, ó, continuando o meu projeto aí de ler os livros do Stephen King em ordem cronológica. Eu tô agora na página 216. Eu tô lendo um pouquinho a cada dia, sabe? Não estou lendo, assim, loucamente. Eu gostaria de ler este livro, Horror Store. Na verdade, eu tava procurando outro livro, mas esse aqui me chamou muito a atenção. Por quê? A sinopse é a seguinte, tem uma loja de... nossa, que barulho é esse? Tem uma loja de coisas de casa, assim, tipo Tokstok ou, sei lá, Casas Bahia. Não, Casas Bahia não, que é mais móveis, né? Mas o que acontece? Todo dia, quando a galera chega de manhã, a loja tá bagunçada. Tanto que, olha aqui como é a contracapa. E aí, alguns funcionários decidem passar a noite na loja pra ver por que que essa loja amanhece toda bagunçada, todos os dias. E aí, estamos aqui no livro. Então, esse livro é meio que em formato de catálogo de loja, sabe? Então, isso me chamou muito a atenção. Gostei, não tinha nem a menor noção. Fui procurar um outro livro e aí apareceu esse livro aqui pra mim, de recomendação. Gostei, nossa, tá vendo que tem sim. Gostei muito da sinopse, gostaria de conseguir ler agora. Estou lendo Heróis Demais, da Laura Restrepo. Meu, eu achei que era uma coisa, na verdade é outra, mas uma coisa boa. Não igual às Nossarinas Mortas. As Nossarinas Mortas que eu li ainda em junho, eu não lembro. Aí temos Heróis, gente, é tipo uma mãe que trabalhava clandestinamente aí com os companheiros na Argentina, contra a ditadura e tal. E aí, agora já se passaram anos, o filho dela nasceu, o Mateu acho que tem 18 anos já. E aí o Mateu quer conhecer o pai, e o pai era um desses companheiros e tal. Então, eu estou bem no comecinho, na página 38, mas já vejo muito bem a relação entre mãe e filho. A mãe que tem essa, é muita proximidade com o filho aí, que tem 18 anos. E tantas histórias que ela já contou pra ele sobre quando ela morava na clandestinidade, né? Sempre fugindo da ditadura e tal, e contando histórias sobre o pai dele também. E aí ela, assim, não é que foi o grande amor da vida dela. Então, ela meio que, beleza, você quer encontrar seu pai? Eu te ajudo, sabe? Então, tá nessas, assim, eu tô gostando da relação dos dois, tá? Meio bem realista e saudável, sabe? Aí, um livro que eu achei que eu não leria, eu tava até pra trocar do Scooby, que é da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, porque eu decidi dar uma outra chance para este livro, porque eu li... Ai, gente, qual que é o nome daquele livro? A Filha Perdida, da Helena Ferrante, e gostei. Então, me deu vontade de ler este livro, já que eu tinha, né, em casa. E aí, continuando a minha leitura do 2066, esse calhamaço, deixa eu ver em qual parte que eu tô agora. Vamos lá, vamos lá, gente. Olha, eu tô muito ainda, cadê? 16 do... Ó, na verdade, nem sei onde tá o marcador, 28 do 4. Tá aqui o marcador. Tá aqui o marcador, cara. Tem dois marcadores, por quê? 8 de maio. Ó, 8 de maio é o último, deve ser esse amarelo. Página 406, vai. Que é onde tem esse marcadorzinho, ó. Eu coloquei a... Coloco a data, né? Última vez que eu li foi 8 de maio, gente do céu. É, tá devagar esse aqui mesmo. Por quê? A minha ideia era ler todos os dias, né? Só que eu não estou lendo todos os dias. Oxe, tem outra marcação aqui, ó. Mas acho que eu errei essa, 15 de maio. É, eu errei essa. Então, assim, eu gostaria de ler todos os dias, mas não estou lendo todos os dias. Então, acho que, sei lá, final do ano deve ler. A não ser que tenha uma parte, assim, muito legal. Por exemplo, a primeira parte foi meio atravancada no começo, depois, né, deslanchou. Só que aí depois a gente chegou numa outra parte. Que é a parte de Amafitano, que eu ainda tô nela. E aí, nessa parte de Amafitano, eu falei, peraí, cadê? Cadê tudo aquilo que eu estava lendo antes? Então, até a página 162, era uma história. Aqui, começou outra história. Eu tô na, agora, 406. E aí, tá indo pra uma outra história. Então, eu ainda não entendi direito o que vai se passar aqui. Apesar que tem alguns personagens que estavam na primeira parte, que aparecem na segunda parte. Porém, não tem nada a ver uma história com a outra. Não sei se eu tenho que ler. Mas é isso, então, gente. Esses são os livros que eu li em junho e pretendo ler em junho. Obviamente que tudo pode mudar, né? Porque sabe que a minha leitura é meio frenética. Ah, eu tô lendo Beco das Ilusões Perdidas, também, como assinante Prime, no Kindle. Que é sobre um circo. Um circo, não. É sobre personagens, né? Um personagem ali, um mágico que trabalhava num circo. E aí, ele decidiu sair do circo pra outros tipos de entretenimento. E agora, a gente tá num meio que, sabe quando a galera se juntava numa mesa redonda? E um queria falar com o espírito do filho que morreu. Enfim, ele foi pra este lado. Ele era mágico, vamos lembrar, ilusionista, né? E é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.